Depois de muito tempo Mas a luz da minha vida já não mora mais aqui A linda flor da lama vive agora na avenida Muito embora leve a vida ilegal perante a lei Lamentando amargamente meu destino tão perverso Soluçando este verso para ela eu cantei Deus te dê felicidade Ilumine o teu caminho Ficarei aqui sozinho Nesta vida tão cruel Ao ganhar esta aliança Tu perdeste o teu boêmio Mas ganhaste como prêmio O amor de um coronel Deus te dê felicidade Ilumine o teu caminho Ficarei aqui sozinho Ficarei aqui sozinho Nesta vida tão cruel Ao ganhar esta aliança Tu perdeste o teu boêmio Mas ganhaste como prêmio O amor de um coronel E por si chora Ao ganhar esta aliança E por aqui Eu te vou acrescento Até desperately Pelo amor de um cirka O amor de um coronel